Olá pessoal do meu canal, que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Hoje eu vim com uma dica bombástica. Se você foi convidada para um evento, para uma reunião muito importante e você não cuidou dos seus cabelos, aí você diz meu Deus, eu sou toda arrumada, mas meus cabelos... Calma, calma, eu vou ensinar uma dica para vocês. Em um copo de água, vocês vão colocar uma colher rasa de vinagre de maçã. Vai vir aqui com colene original, com a colher bem cheia, vai colocar no copo, misturar bastante, colocar no borrifador, vai dar aquela sacudida. Agora você vai ver, seus cabelos vão ter, vai dar mais brilho, aí você vem aqui. Mais brilho, maciez. E como você vai notar que ele vai estar com o aspecto de que foi lavado na hora. Olha o balanço, a maciez, a suavidade. E não tem cheiro de vinagre, viu gente? Porque o colene, além de ser cheiroso, ele dá o balanço e brilha ao mesmo tempo. E você vai sair arrasando. Você que vai levantar pela manhã para trabalhar, ou de repente você não tem tempo de arrumar seus cabelos, olha, 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 arrasou. Então, tchau, tchau para vocês. Não esqueçam de deixar o seu like, de compartilhar. E também, não esqueçam de falar com Deus. E bye, bye.